A Polícia Civil cumpriu o mandado de busca e apreensão em cinco endereços e mandados de prisão preventiva em desfavor de dois investigados por tráfico de drogas na cidade de Almenara. Trata-se da Operação Telegrama. O Roberto Tomás tem detalhes. Ô Tomás, fiquei curioso com o nome da operação. Presta atenção nesse bilhete, Nico. O Telegrama, essa notícia não foi muito boa para essas cinco pessoas aí que a polícia visitou no mandado de busca e apreensão em cinco endereços diferentes lá na cidade de Almenara e dois deles de prisão preventiva de um homem de 31 anos e outro de 34 que ao chegar até a casa dos investigados, eles foram encontrados e na casa de um deles foi apreendido até mesmo um revólver, Nico. Segundo informações, a Delegacia Regional de Almenara envolveu aí 22 policiais para cumprir a Operação Telegrama na cidade e desarticular, segundo as informações apuradas por eles um grupo que movimentava a venda e a compra de drogas também na cidade. Esse grupo criminoso, portanto, trabalhava aí com o tráfico de drogas, foi desarticulado pela polícia civil que ainda vai continuar outras ramificações do nome curioso aí, Operação Telegrama, que mandou muito bem dessa vez, Nico Mendes. É, você lembrou aí aquela resenha que tem na internet, o meme, né? É verdade, esse bilhete, né? É, tá aí a turma que trabalhou aí, ó, colocando ordem. E viva Almenara, é, é verdade esse bilhete, Tomás? Daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balão Geral.